Aqui no Brasil, a gente tem o problema que já foi mostrado, inclusive aqui na CNN, dos fertilizantes. São Paulo e Minas Gerais são os dois estados que têm a maior dependência dos fertilizantes importados justo da Rússia. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Pensar Agropecuária. Eu vou falar ao vivo agora com o repórter Alisson Negrini, que traz os detalhes desse estudo. Boa tarde, Alisson. Oi, Carla. Muito boa tarde a todos. É isso mesmo. O Brasil é um principal importador desse fertilizante que vem direto para a Rússia e contribui aqui para a produção agrícola do país. A maior parte fica concentrada aqui na região sudeste do país e o estado de São Paulo é o que mais depende desse tipo de insumo. De todo o fertilizante importado pelo Brasil, quase 36% ficam aqui em São Paulo. Em segundo lugar, segundo o levantamento, a gente tem o estado de Minas Gerais, que fica com 33% de todo o insumo importado pelo país. Essas informações foram obtidas pelo nosso analista de política aqui da CNN Brasil, o Iuripita, por meio do IPA, que é o Instituto Pensar Agropecuária da Frente Parlamentar Agropecuária. Ele fez um levantamento, esse instituto, que mostra também que outros estados brasileiros têm uma grande importância em relação ao uso dos fertilizantes importados pelo Brasil e que vem da Rússia. A gente tem em terceiro lugar o estado do Mato Grosso, que fica com 20%, logo na sequência o Paraná com 19% e, por fim, o Rio Grande do Sul com 15%. E é claro que toda essa situação de guerra entre Rússia e Ucrânia traz uma preocupação muito grande em relação, primeiro de tudo, a uma possível escassez desse tipo de produto que pode prejudicar a produção agrícola aqui do país e também uma outra consequência que é o aumento considerável do preço, que é algo inevitável, já que com a oferta menor o preço vai lá em cima. Mas vale lembrar que em entrevista à CNN Brasil, a Tereza Cristina disse que o Brasil tem estoque até a próxima safra. Eu volto com você. Muito obrigada, Alisson Negrini, tratando desse problema dos fertilizantes.